Eu sou João Paulo Firmino, atleta de mountain bike, corro para a equipe Scott, hoje estou aqui no Canastra Ride, é uma prova que aconteceu aqui na Serra da Canastra, onde eu fui campeão, hoje eu vou falar do desempenho dos meus óculos, os óculos da Look, que tem a proteção total, tem as lentes anti embaçante, anti reflex e hidrofóbicas e o óculos deu toda a confiança para mim e segurança para concluir essas trilhas do Canastra Ride. E aí